Bom dia a todos e a todas, eu sou o primeiro sargento Evandro, segundo sargento Aurélio, nós temos sede no Crato, roda do quarteirão do Crato, estamos aqui na cidade de Vaz Alegre pela segunda vez, através de parceria com o governo municipal, o senhor prefeito Zé Hélder ligou para a gente e disse que tinha total interesse em estar protegendo as crianças das drogas e da violência. O PROERD é um programa exclusivo das polícias militares, começou nos Estados Unidos e hoje existe em mais de 60 países. Nós trabalhamos com as crianças em sala de aula durante um período de seis meses, dando aula para essas crianças e elas aprendem a melhor maneira de ficar longe das drogas e da violência. Elas aprendem a resistir às pressões dos companheiros, às pressões de pessoas estranhas e até mesmo a pressão inconsciente dos familiares. As crianças também aprendem a desenvolver o seu próprio valor, a autoestima é elevada, elas adquirem crenças e valores que vêm a fazer bem às famílias e à sociedade. Ela aprende que a droga prejudica ela, prejudica a família e, como um todo, o município, a cidade, e de repente entra numa estatística a nível mundial. Então nós estamos aqui, mais uma vez, para fazer esse trabalho e com a preocupação de manter a ordem, de manter a segurança e, principalmente, a harmonia e a felicidade das pessoas em todo o Cariri, em todo o estado do Ceará, em todo o mundo e, principalmente, aqui no município de Vaz Alegre. Quero ouvir! Proeme é um programa, proeme é a solução, lutando contra as drogas, ensinando a dizer não! Pode fazer o dia dele! Só é dele! Próximo dia!